Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Nélez, neste vídeo de transferência de calor vamos falar sobre a convecção forçada em tubos, convecção interna Temos aqui um tubo com um certo diâmetro, um certo comprimento uma mistura que está entrando aqui com uma determinada temperatura de entrada saindo aqui com uma determinada temperatura de saída admitindo um fluxo de calor constante nessa parede então para poder determinar o fluxo de calor ao longo desse comprimento nós vamos ter que fazer uso da equação de transferência que diz o seguinte, que Q vai ser igual a um número de Nusselt vezes a área, vezes a temperatura da parede, menos a temperatura da mistura com isso aqui, nós podemos abrir essa equação através da área e nós vamos obter que o fluxo que vai ocorrer aí vai ser π vezes L que é o comprimento dessa seção, multiplicado pelo comprimento do tubo multiplicado por Tp menos Tm então aqui nós temos essa equação que vai definir o fluxo de calor por unidade de comprimento então aqui se eu jogar esse L aqui para baixo eu vou ter que H vezes π vezes o diâmetro temperatura da parede menos a temperatura da mistura quando falo em temperatura da parede, é a temperatura no tubo então em cima disso nós temos que observar algumas condições nós vamos ter que retirar as propriedades do fluido na temperatura que é dada, através da temperatura da mistura como nós temos aqui uma temperatura da mistura de entrada e saída nós vamos fazer para a temperatura média entre a entrada e a saída buscando na tabela algumas grandezas que precisam ser utilizadas como por exemplo, a massa específica a temperatura é uma delas depois nós temos o número de Prandall que também nós vamos precisar para poder calcular o número de Nussel a viscosidade dinâmica é outra propriedade importante que nós vamos precisar buscar na tabela a condutividade térmica então seria aqui mais uma propriedade a condutividade térmica e por fim, o calor específico a pressão constante então com essas propriedades nós podemos começar a pensar em resolver o problema e além disso, nós temos que lembrar o seguinte fluxo de calor constante na parede nós vamos ter que usar essas condições aqui para calcular o H nós vamos precisar de uma relação que é condutividade dividido pelo diâmetro vezes o número de Nusselt esse número de Nusselt é que varia em diversas condições a condição que nós vamos ver aqui é a condição de fluxo de calor constante na parede onde se o Reynolds ele for maior ou igual a 10.000 quer dizer, regime turbulento se o Prandal estiver entre 0,6 e 160 se a relação comprimento-diâmetro for maior ou igual a 10 e ainda nós temos um elemento importante que é se está aquecendo ou se está resfriando daí nós vamos obter na equação do número de Nusselt o seguinte 0,023 vezes o Reynolds elevado a 0,8 vezes o Prandal elevado a N onde esse N vai definir o que? porque se é aquecimento nós vamos ter aí um expoente igual a 0,4 se for resfriamento o nosso expoente N ali da equação ele vai ser de 0,3 em outras palavras, né? se a temperatura da superfície for maior que a temperatura da mistura ou se a temperatura da superfície a temperatura da parede foi menor que a temperatura da mistura então isso aqui é um resumo para fazer o cálculo desse número de Nusselt agora vamos resolver um exercício onde vamos observar essas condições então esta equação aqui do Nusselt ela vai ser utilizada para essas condições que nós estamos estabelecendo aqui então vamos resolver um exercício para poder entender direitinho como funciona isso aqui nós temos um exercício que diz o seguinte uma tubulação de uma indústria farmacêutica o ar entra duas atmosferas e 200 graus Celsius ele vai ser aquecido ao passar através de um tubo de 25,4 milímetros com velocidade de 10 metros por segundo quer saber? o calor transferido por unidade de comprimento do tubo se for mantido uma condição de fluxo de calor constante na parede sendo a temperatura de 20 graus acima da temperatura do ar quer dizer, ele te dá uma temperatura aí de 20 graus acima da temperatura da mistura qual será o aumento da temperatura da mistura em 3 metros de comprimento do tubo? aquilo que eu falei primeira coisa vamos para a tabela e na tabela nós vamos determinar o que? primeiro vamos calcular aqui a massa específica que é o ρ essa massa específica ela vai ser calculada como pressão sobre R vezes T por que R vezes T? porque nós estamos trabalhando com ar ar nós podemos pensar que é um gás perfeito né? então nessa condição nós vamos ter pressão de duas atmosferas pressão em Pascal é de 1.032 vezes 10⁵ estamos passando para o sistema internacional dividido por 287 vezes a temperatura como nós temos 200 graus vou somar 273 porque tem que trabalhar em Kelvin e aqui eu vou ter uma massa específica de 1,493 quilogramas por metro cúbico nas tabelas nós vamos encontrar o Prandall que eu havia dito nessa temperatura aí é de 0.681 depois a viscosidade que nós vamos encontrar lá como 2,57 vezes 10⁻⁵ quilograma metro por metro segundo lembrando que essa viscosidade é dinâmica e não é a cinemática nós vamos buscar também a condutividade térmica que para essa temperatura é de 0,0386 Watt por metro grau Celsius não importa aqui porque nós vamos trabalhar com variação de temperatura então variação de temperatura quanto faz Kelvin ou Celsius e o calor específico aqui a pressão constante é de 1,025 quilojoule por quilograma Celsius a mesma coisa vamos agora calcular o número de Reynolds para poder observar se nós podemos utilizar a condição de fluxo de calor constante então O vezes a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade 1,493 vezes 10 vezes o diâmetro que é de 0,0254 passando de milímetro para metro e a viscosidade de 2,57 vezes 10 a menos 5 então aqui nós vamos chegar num reino de 14.755,72 para ver se nós podemos utilizar essas condições nós vamos ter que observar isso aqui Reynolds maior que 10 mil Reynolds maior que 10 mil ok Prandall está entre 0,6 e 160 Prandall está entre 0,6 e 160 a relação de comprimento com o diâmetro maior ou igual a 10 no caso aqui nós não temos o comprimento mas nós podemos trabalhar com essa condição porque no item B ele está falando aqui em 3 metros de comprimento do tubo então se você fizer a divisão de 3 metros de comprimento do tubo em relação ao que você tem para o diâmetro vai dar uma condição de 120 vezes quase então quer dizer que a gente pode utilizar essa fórmula do Nussert então aqui nós vamos calcular o Nussert que vai ser 0,023 vezes o Reynolds elevado a 0,8 vezes o Prandall elevado a 0,4 então aqui Nussert vai ser 0,023 vezes 14.755.72 elevado a 0,8 o Prandall é de 0,681 elevado a 0,4 isso aí vai dar um número de Nussert de 42,67 é um número adimensional tá com o número de Nussert nós vamos calcular o coeficiente de película como é que a gente vai calcular o coeficiente de película ele vai ser a condutividade dividido pelo diâmetro vezes o número de Nussert que a gente acabou de calcular então esse H ele vai ser 0,0386 vezes o Nussert que é de 42,67 dividido pelo diâmetro que é de 0,0254 nós vamos chegar em um H igual a 64,85 Watt por metro quadrado grau Celsius já temos agora o valor do H nós podemos calcular a relação que ele está pedindo calor transferido por unidade de comprimento então a gente pode lembrar daquela equação que vai ser igual ao H vezes A vezes a temperatura da parede menos a temperatura da mistura o A a gente vai poder abrir aqui como sendo o que π d ao quadrado sobre 4 vezes L então a área vezes o comprimento vezes temperatura da parede menos a temperatura temperatura da mistura pego esse L e trago aqui para baixo Q sobre L é igual a H vezes D quadrado sobre 4 vezes temperatura da parede menos a temperatura da mistura daqui nós podemos fazer o que? Q sobre L vai ser o H que nós acabamos de calcular 64,85 aqui faltou o π aqui é a área π vezes 0254 ao quadrado dividido por 4 vezes temperatura da parede menos a temperatura da mistura substituindo aqui essa temperatura da parede menos a temperatura da mistura nós sabemos que ela é de 20 graus porque foi dado aqui no problema temperatura de 20 graus acima da temperatura do ar daqui nós vamos tirar aqui Q sobre L fazendo essa essa conta aqui vai ser de 103,5 Watt por metro calculado aqui o item A que é o calor transferido por unidade de comprimento agora nós precisamos calcular qual vai ser a avaliação da temperatura da mistura então o aumento da temperatura da mistura em 3 metros de comprimento aquela condição de L sobre D maior que 10 agora vai ser utilizada mesmo para isso nós precisamos calcular qual é a vazão em massa porque nós não temos a vazão em massa então a vazão em massa vai ser Rho vezes V vezes A o Rho nós já temos que é de 1,493 a velocidade aqui vai ser de 10 metros por segundo com uma área de 0,254 ao quadrado vezes π dividido por 4 isso aí vai dar uma vazão de 7,564 vezes 10 a menos 3 quilogramas por segundo então nós já encontramos a vazão em massa com essa vazão em massa a gente vai poder calcular qual vai ser a variação de temperatura então eu vou utilizar o que? calor vazão em massa calor específico vezes a variação de temperatura da mistura só que esse cara aqui a gente tem por unidade de comprimento o que eu vou fazer? vou pegar isso aqui e multiplicar por 3 que é 3 metros então aqui vai ser Q sobre L vezes 3 então no caso Q sobre L a gente já tem 103,5 nós vamos aqui multiplicar por 3 metros que agora não é mais fluxo essa vazão aqui nós temos como sendo 7,564 vezes 10 a menos 3 esse calor específico toma cuidado aqui que ele está como 1,025 quilojoule por quilograma aqui a gente vai ter que passar ele para joule por quilograma porque aqui está em watt então eu vou multiplicar isso aqui por mil então ele vai ficar 1025 vezes a variação de temperatura da mistura montando isso aqui nós vamos chegar a uma avaliação de temperatura na mistura de 40,04 graus celsius está aí resolvido um problema de convecção forçada a partir da condição de regime turbulento onde nós podemos utilizar direto a equação de Nussert sem muitas restrições espero que vocês tenham gostado deste vídeo se você gostou deixa aí o seu like faz inscrição no canal e até o próximo vídeo tchau tchau